Alô, cadê ela? Caralho, não dá pra ver nada 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 Não dá, hein, cara Ixi, não dá Tá no nome dessa coisa, amor Olha aqui no corredor Olha aqui no corredor Olha que desgraçado Tá puxando no rabo dela Foram meio embarcados Parece a minha, mano Parece a minha Parece a minha Isso Da hora, hein Essa daí tá parecendo a minha, de verdade Sério que é Olha o tamanho disso aí Coisa linda mesmo Tá com uma mordida ali em cima Ela? Ela tá meio chapada, ou ela bebeu Cuidado Vai subir pra cima Puxa o rabo dela Puxa o rabo dela Não dá nada não Olha o tamanho desse trem aí, mano Tão deixando matar ela no açoque Não, matar aí também não, né, mano Olha que bonito Ah, não pode, né, cara Aí Aí atravessando pro outro lado Que cobra que é essa daí? Esboia, não é? Coria Coria Mas aí não tem veneno, né? Não Não, mas isso aí mata, né Só puxar o rabo dela só Não deixa ela pegar tua mão, não Não, só vou passar a mão, né Não, puxa o rabo dela Puxa o rabo dela puxando pra cá Oh, ai UUURU synthetic E coua Que mermaid Espres reveals Uma dica Uh 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 Tchau, tchau.